O Angu Chegou no Peito Com seu sorriso me perdi no seu olhar Solidão saiu do peito, saudade não vai ficar Nesse peito apaixonar, pra você não tem lugar Com amor é na bonita, aqui dentro vem morar Chegou sempre de licença e me deixou fora do ar Chora, viola, chorada, sanfona, pode chorar Eu nos braços da morena a noite inteira vou brigar O ponteado da viola arrepia o corpo meu Pelo amor dessa menina o meu coração tremeu Uma estrela tão bonita lá no céu, amiga Ilumina minha vida, minhas noites sem luar É o sol da minha estrada, me aquece com seu calor O seu jeito me enlouquece e me mata de amor Os seus olhos tem o brilho, a beleza do luar E me prendeu no sorriso para nunca mais soltar Tristeza vai se mandando, rapa para a solidão O lugar dessa menina é dentro do meu coração Chora, viola, chorada, sanfona, pode chorar Eu nos braços da morena a noite inteira vou brigar O ponteado da viola arrepia o corpo meu Pelo amor dessa menina o meu coração tremeu Boa noite, gente!